Muito boa tarde, investidor. Visão técnica está no ar nesta sexta-feira, 21 de agosto de 2015. Eu sou o Thiago Salomão e estou de volta depois de duas semanas com o programa comandado pela Paula Barra. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui comigo Fausto de Arruda Botelho, sócio diretor da Enfoque e apenas 38 anos, né Fausto, de mercado? 38 anos de análise técnica aqui no Brasil, vai dar uma aula para a gente aqui de mercado, numa semana que podemos dizer que foi bem traumática, não só no Brasil, como em vários mercados, né Fausto? A gente vai poder fazer a análise do Ibovespa, o Fausto trouxe também os índices internacionais para mostrar que a situação não está legal, não é só aqui no Brasil, também em outros mercados. E obviamente vamos analisar os papéis que vocês pediram com a hashtag visão técnica no nosso vídeo lá no Facebook. Bom, quem está acompanhando o programa ao vivo, já aproveita agora para fazer os pedidos dos papéis lá no programa, que no final desse primeiro bloco a gente vai fazer a seleção dos papéis que vamos analisar. Bom, Fausto, vamos começar falando um pouquinho do Ibovespa. O Ibovespa fechou no menor patamar desde março do ano passado, para quem não lembra, aquela época de março do ano passado foi aquela época um pouquinho antes do rali eleitoral, né, que a gente apelidou o movimento que quando a bolsa começou a subir muito forte, quando começaram a sair as primeiras pesquisas, tudo que subiu de março para cá foi devolvido agora. Como é que você está olhando o mercado depois de mais uma semana de queda, acho que a terceira semana seguida de queda do mercado, quais são as perspectivas para o Ibovespa para a semana que vem? Bem, nós temos estado baixistas já há bastante tempo com o Ibovespa, porque nós entendemos que nós ainda estamos no processo iniciado com o subprime, nós entendemos que em termos de teoria das ondas de Elliot, eu na verdade não analiso o mercado com ondas de Elliot, eu classifico o mercado com ondas de Elliot. O próprio Elliot dizia que a teoria dele era para classificar e prever, tirando o prever, se você classifica, se classifica o passado. E como a nossa especialidade é gráficos de longo prazo, você olhando um gráfico de longo prazo do Ibovespa, você vê claramente que o índice Ibovespa ao longo de 50 e poucos anos, nós temos esse gráfico do Ibovespa desde 1963. Na verdade o Ibovespa começa em 68, mas nós fomos atrás de cotações do IBV, da Bolsa do Rio, e pegamos esse pedacinho aqui, que foi muito importante para mim, como analista técnico, foi importantíssimo, porque ele me permitiu traçar esse fundo que aconteceu depois do golpe militar de 1963, 64, o fundo foi em 65. E com esse fundo eu pude traçar essa reta suporte, com essa reta suporte eu pude traçar esse canal de alta, e com esse canal de alta a gente então, desse nosso lugar, eu costumo dizer que nós estamos aqui no helicóptero, voando longe, olhando a floresta de longe, você consegue ver perfeitamente os padrões de hélio. Então a gente, se vier aqui, você vê uma onda impulsiva, onda corretiva, aí aqui a partir de 83, que foi dar lá em 86, você vê três movimentos de alta que fazem a onda impulsiva, e depois A, B e C, fazendo a onda corretiva, né? Depois a partir de 91 fica muito claro e clássico o processo todo, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5 e A, B e C. E a partir do ciclo que eu chamo do ciclo do presidente Lula, você também tem 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, a onda impulsiva, o subprime, que é essa queda aqui, é a onda 1, perdão, a onda A, esse processo todo é a onda B e depois a onda C. E a gente tem três precedentes, portanto, a esse ciclo que eu entendo que nós estamos vivendo hoje, sendo que nos três precedentes a onda C veio abaixo da onda A. Onda C abaixo da onda A, onda C abaixo da onda A, e aqui onda C também em 71 lá, onda C abaixo da onda A, por isso para nós é muito claro que é bastante... ...razoável e provável, não só possível, mas sim provável e razoável que esse, que o mercado rompa o nível de baixo aqui do subprime, que é exatamente o nível que está sendo, eu diria, está sendo testado hoje, se a gente então der um zoom aqui, a gente vai ver que o Ibovespa, não, eu tenho que dar uma atualizada nisso, peço perdão, agora sim, a gente vai ver que o Ibovespa hoje deu um pulo por conta do dólar que subiu e o Ibovespa que caiu, né? É, esse é o gráfico do Ibovespa dolarizado, né? O Ibovespa dolarizado, é. É, que a gente percebe que o Ibovespa normal está na faixa dos 45, mas o dólar um pouco na faixa de 3,50, o Ibovespa na faixa dos 13 a 12 mil pontos, que é até o fundo do subprime. Era até a pergunta que eu queria ter feito na sequência, mas você já mostrou o gráfico dolarizado, é engraçado isso, né? Porque o fechamento do Ibovespa hoje, o Ibovespa normal, a gente voltou um ano, que foi o ano do março de 2014. Agora, o Ibovespa dolarizado, a gente já está na crise de 2008, né? Nós estamos no fundo do subprime. Seria uma oportunidade. Acabamos de chegar hoje. Seria quase como um divisor de águas, porque a partir daqui ou o mercado quica e volta a subir, ou então ele perde esse fundo e deflagra mais queda. Na verdade, eu até estou achando uma coincidência muito grande eu estar aqui hoje, porque eu acho que hoje, Thiago, se o Charles Dow tivesse vivo, ele provavelmente ontem, ou se ele fosse um pouco mais cauteloso hoje, ele ia para o jornais dizer, it's a bear market. Teria se começado, ele teria definido o mercado americano como estando num bear market. E eu acho que isso é a coisa mais importante que está acontecendo. Aconteceu ontem, eu até tenho o meu programa Quinta Técnica toda quinta-feira, chamei atenção para isso e hoje confirmou, confirmadíssimo com a queda de hoje. Então, quando a gente olha o S&P, que nós vamos ver em seguida, eu acho que fica muito claro que, bem, a nossa análise para o Bovespa, se a gente puder colocar o gráfico aqui, o Bovespa então não indexado, nominal, que é esse gráfico. Então, esse aqui é o ciclo Lula, isso aqui eu entendo que é a onda A, pois essa onda aqui, essa onda B e esse início de baixo, eu acho que está prejudicado por conta de os quantitative easings que seguraram esse processo todo de uma maneira artificial. Mas eu vejo perfeitamente, claramente, essa tendência de baixa que começou em 2010 e agora essa lateralização que eu acho que existem alguns autores até que definiriam isso como um continuation head and shoulders, um cabeceombo de continuação. Eu prefiro chamar de retângulo mesmo, acumulação de continuação. Eu acho que o mercado está dizendo para a gente, com o fechamento de hoje, que veja, eu traço essa reta um pouco inclinada aqui e hoje a gente tem o rompimento dessa reta, claramente o rompimento dessa reta. Isso então projetaria um objetivo de baixa que vem dar justamente lá embaixo, próximo do fundo do subprime. Quando a coisa começa a cair, a gente nunca sabe aonde termina, mas eu acho que a gente ainda vai ter uma parada aqui nos 36, é para lá que eu acho que o Bovespa está indo, para depois cair para os 30 mil que é o fundo do subprime. É uma análise bem negativa, a gente tem visto nas últimas semanas análises bem negativas. Eu confesso que, até falo assim no programa, que é até triste falar que a gente tem acertado, mas acertando para baixo, porque isso mostra claramente que o mercado, não só o mercado, mas até a economia brasileira, a economia mundial, não está conseguindo ainda voltar a andar, o mercado financeiro está mostrando isso claramente. Mas acho que um ponto que reforça muito bem essa tese de tendência de baixa é os gráficos internacionais, que é o que você ia mostrar também, do S&P e o Dow Jones fazendo uma configuração que até meses atrás falavam que lá fora o mercado estava nas máximas históricas e passou tão rápido que o mercado lá fora já caiu muito. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos internacionais só para poder ilustrar? Vamos. É muito chato você ser bearish, é muito mais legal você ser bullish. Porque você ia acertando para cima. Em Nova York, quem já foi a Nova York já viu a estátua do touro lá. Não tem estátua de urso em Nova York. Você ser bearish é você ser anti-americano. Então é extremamente impopular. Agora a gente tem a nossa obrigação de... Felizmente aqui na XP existem muitos traders que estão pouco se lixando se o mercado vai subir ou se vai cair. Eles querem oscilação e têm condições de operar na baixa e na alta. E eu acho que o seu programa está muito ligado e focado para os traders. O mercado financeiro te dá a possibilidade de ganhar nas duas frentes do mercado. Então a questão é saber aproveitar. Infelizmente a gente está aproveitando muito bem para baixo. Esse é o gráfico do down? É. Só tem que atualizar as cotações? Pois é. Bom, mas então enquanto está atualizando as cotações, só para fazer o parecer do Ibovespa, tendência de queda deve se manter? Eu acho que nós temos aí mais uns 20% de baixa quase imediata pela frente. E resistência imediata seria só apenas os topos deixados? Na verdade a resistência imediata é o que acabou de ser rompido. Eu acho que agora nós vamos continuar com esse rally de baixa, mas nós podemos depois ter um pullback que podia trazer os preços aí até eu diria que 47 mil pontos, que é esse nível que foi rompido anteontem. Eu acho que é onde estava esse suporte, um suporte porque é justamente esse fundo aqui, onde estão os corpos reais dos fundos de dezembro passado e de janeiro. Então, mas do jeito que está, a julgar pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que vai ser um rompimento sem pullback, vai ser um rompimento bravo mesmo. Mas eu então quero, falando em gráficos internacionais, eu quero te mostrar o gráfico do Dow Jones, que é o gráfico que o americano vê. O americano não tem a cultura de inflação que nós temos. Eu montei em foco em 1983, no auge da inflação brasileira, e, portanto, eu desde então tinha que necessariamente tirar a inflação dos gráficos, porque senão era 20% de alta todo mês, quando ele ficava estável. Enfim, então nós temos esse gráfico aqui, que é o gráfico do Dow Jones que o americano vê. Você vê que é um negócio que só sobe. Eu acho que esse cara é o responsável pelo que se diz aí no mercado, que no longo prazo não tem erro, porque realmente você vê uma coisa que só sobe. Mas acontece que nesse período a gente teve essa inflação de 2.350%. Quando você tira essa inflação desse gráfico aqui, olha que interessante, essa acumulação aqui de 66 até 82, embaixo de mil pontos, Dow Jones demorou 16 anos para romper os mil pontos, essa acumulação vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, para aumentar o tamanho do gráfico. E você tem um processo, quer dizer, um processo completamente diferente. Você vê, aquela acumulação virou essa queda aqui, que é comparável a 1929. Você também consegue enquadrar o Dow Jones em um canal de alta, e consegue também perceber que atualmente nós estamos próximos desse nível. No caso do Dow Jones, indexado tirando a inflação, a gente percebe que ele está acima dos topos máximos históricos, que são os topos de 2000 e 2007. Mas hoje, veja o que ele fez já. Hoje ele rompeu essa reta que vem lá de baixo do fundo do subprime, bem rompido. Agora, isso é só para a gente ter uma noção de longuíssimo prazo. Agora eu venho para o S&P, que é o cara que manda no mundo. Para chamar atenção, aqui nesse gráfico de 50 anos, a gente vê o topo principal, o topo histórico, esse de 2000. E a gente vê que o mercado estava testando esse topo de 2000. Você vê claramente o mercado testando aqui. E aí, a gente foi contemplado em fevereiro desse ano com uma tremenda indicação de que touros mais fracos. Veja, é muito importante você ter essas informações que eu vou te dar agora levando em conta que o mercado está subindo há seis anos e subiu 187%. 187% é uma monstruosidade. Principalmente num país onde a inflação beira 1%. E taxa de juros é 0,25%. Isso aqui é uma coisa astronômica. Então, nós analistas técnicos, quando olhamos um gráfico, a gente tenta extrair indicações lógicas sobre o que está acontecendo entre comprados e vendidos, touros e ursos. E para nós é muito importante ter indicações de que o touro está ficando mais forte ou mais fraco e o urso está ficando mais forte ou mais fraco. Então, agora sim, as indicações que nós tivemos e a razão pela qual eu estou extremamente baixista já faz muito tempo. A partir de fevereiro, o mercado rompeu essa que você podia chamar de a mãe de todas as resistências, que é lá do topo de 2000. Veja, por que uma resistência muito importante? Porque quando ele bateu lá em 2000, ele caiu 54% e depois acabou caindo, com a queda de 2007 do subprano, acabou caindo 65%. Por isso, uma resistência importantíssima. Então, o mercado rompe essa resistência e desrompe. Isso produz uma indicação que é a mais importante indicação de análise técnica. Eu já acho isso há 20 anos, chama-se bull trap. E é poderosíssima essa indicação. Porque rompendo esse nível, ele, para romper, teve que lidar com todas as ordens de venda que estavam por aqui. Rompido, ele teria que ter um rali, porque teria que tocar as ordens de stop de compra do pessoal short. Se não acontece isso, Thiago, é porque tem alguma coisa errada. E aqui, eu acho que tinha alguma coisa muito errada. Bem, então, isso aqui é comprados mais fracos. Comprados tentam fazer um novo topo, não conseguem. Comprados mais fracos, comprados mais fracos, comprados mais fracos. Opa, rompe-se uma reta suporte de longuíssimo prazo, de seis anos com seis pontos, nessa hora aqui, em junho desse ano. O mercado faz um pull back, faz outro pull back, isso aqui também é de novo comprados mais fracos. Rompeu a reta é vendidos mais fortes. Vendidos mais fortes quando rompe-se esse fundo, comprados mais fracos porque não conseguem romper um outro fundo. E, finalmente, Charles Dow hoje teria dito, ó, isso aqui é bear market. Nós estamos entrando um bear market. E bear market é de um ano pra frente caindo. E hoje, o mercado não deixou dúvidas de quem está dominando. Então, isso é basicamente o touro jogando a toalha. E eu acho que o mercado vai descobrir agora que não cabe todo mundo nesse patamar de preço. O pessoal que quer liquidar. Os shorts, tipo Jorge Soros, que está declaradamente aí com uma posição enorme de short no mercado, também não vão facilitar a vida dos comprados. E aí, eu até estava falando hoje com o Diego, e ele estava dizendo que estava fazendo uma... O editor aqui da... Da revista de formação. Ele estava fazendo uma reportagem sobre circuit breakers. Eu, na Quinta Técnica, já tenho falado há algumas semanas que a gente está em vias de começar a ver esse circuit breakers aí acontecendo. Então, quem não viveu o mercado em 2008 está prestes a ver o circuit break esse ano. É interessante ver, porque o mercado sobe na euforia, que é poderosa, muito poderosa. Mas ele desce numa prima irmã da euforia, que é muito mais poderosa, chamada paura, que eventualmente se transforma em pânico e aí a coisa fica feia mesmo. Bom, então, passada essa análise, acho que fica muito clara a tendência do mercado para os próximos dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora, de um minuto, só para a gente poder fazer a lista das ações que a gente vai analisar, que vocês pediram com a hashtag Visão Técnica. Então, fica aí, nem precisa sair, é a pausa de um minuto para pegar um copo d'água, fazer um xixi, voltar e a gente já começa com a análise dos papéis, ok? Fique ligado. Fique ligado.